De acordo com as disposições das normas de serviços extrajudiciais, julgue o item a seguir. Após o trânsito em julgado, as sentenças de separação judicial e de divórcio relativas a casamentos realizados fora do Estado de São Paulo serão inscritas obrigatoriamente no livro e do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Comarca. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. 171. Após o trânsito em julgado, as sentenças de separação judicial e de divórcio relativas a casamentos realizados fora do Estado de São Paulo serão inscritas facultativamente no livro e do Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito da Comarca.